É o que eu sempre digo, quando dois excelentes grapplers se enfrentam, os caras acabam se anulando, se respeitando demais no setor e a gente acaba brindado com uma luta de kickboxing amadora. No UFC 230, em Ronaldo Jacaré vs Chris Weidman, na verdade a gente viu uma luta de boxe. Luta, aliás, que na minha contagem vinha sendo vencida pelo americano. Eu marquei 2x0 o Weidman, o segundo round dá margem para você marcar outra coisa, teve gente que marcou 1x1, mas para mim era 2x0 e no terceiro round ele ainda estava melhor do que o Jacaré. Eu sempre cito aqui a envergadura como um atributo muito positivo e às vezes diferencial para você ganhar em uma luta, e tem gente que questiona, mas eu considero que você tocar no seu adversário antes dele tocar em você, ou você tocar nele e sair antes dele tocar em você, muita vantagem. É claro que você precisa treinar muito e aprender a usar esse alcance, como o John Jones, por exemplo, e não como o Stefan Struve, um professor de girafales de 2 metros de envergadura que não sabe jabiar. No caso, o Weidman, com 18 centímetros a mais de envergadura, manteve o adversário numa distância confortável com uma sequência muito básica. Jab direto, tocando de novo e de novo e de novo, soltando um atrás do outro e em linha, que sempre é a menor distância de um ponto para outro. Já o Jacaré apostou em golpes mais abertos, cruzados e ganchos, golpes que demoram mais para chegar e, como a envergadura dele é inferior, às vezes nem tocava. E por jogar quase 100% da força em cada golpe, apostando na potência e não no volume, tentando matar de uma hora para outra, Jacaré, se fosse uma metralhadora, soltaria 10 tiros por minuto, enquanto o Weidman soltava 100 tiros por minuto. Acontece que com 84 quilos, meus amigos, os danos vão acumulando muito rápido. No segundo round, Jacaré já foi balançado e já mal conseguia respirar pelo nariz, que sangrava muito. Em alguns momentos, o Jacaré parecia até bem estático e lento, e o Weidman bem mais ágil e o pugilista superior. Mas aí, nessas horas, falou mais forte o coração e o punch. O bichão mordeu o protetor bucal, abaixou o queixo e foi para cima. Engoliu tudo que o Weidman tinha para soltar em cima dele em busca de uma mão salvadora. Como do meu ponto de vista, a estratégia não estava funcionando e Jacaré estava muito perto de ter a terceira derrota nas últimas quatro lutas, eu disse no Twitter, porra, tenta uma queda. O Jacaré sequer teve minção de entrar em queda. Então tenta a sorte. É claro que o Weidman é o wrestler superior, é claro que ele poderia se cansar mais ainda na tentativa, e mesmo se quedasse, não consegui nada no chão, porque o Weidman também é um faixa preta, mas não custava nada tentar. E não tentou. E ele estava com a razão, e eu estava errado. Foi o punch que salvou Jacaré, que carrega de, como a gente sabe, dinamite nos punhos. E aí um cruzado tão poderoso, que mesmo pegando aqui, na tampa do coco, na tampa do crânio, foi capaz de chacoalhar o cérebro do Weidman. O Weidman perdeu o controle das pernas e caiu morto já. O árbitro viajou de não parar a luta naquele momento. Teve que, o Jacaré ainda teve que dar mais um ou dois socos. Ficou bem irritado com o hábito de ter que bater no Weidman já, sem reação, mas esse golpe singular salvou a carreira do Jacaré, prestes a completar 39 anos. O meu palpite, para quem acompanhou o podcast da semana, ou quem viu os palpites dos colunistas lá no sessionround.com.br, foi o Jacaré por nocaute, porque eu achei que quando eles fossem trocar na curta distância, o queixo do Weidman balançado por Romero, Gastelon, Mussace, iria ceder. Mas eu não esperava que o Jacaré fosse suplantado pelo Weidman no boxe dessa forma. Eu preciso reassistir a luta, talvez esteja com uma impressão meio exagerada, mas eu acho que o Weidman teve clara vantagem na troca de mãos. De toda forma, o que vale é a vitória, certo? Então o Jacaré agora, com uma vitória, tem a possibilidade de corrigir os erros para o próximo campo. E Chris Weidman perde a invencibilidade para brasileiros. Ele que bateu Anderson Silva duas vezes, Demi Amaya, Vitor Belfort, Lioto Machida, Valdir Araújo agora sente o gostinho da derrota. E na coletiva de imprensa pós-luta, Ronaldo Jacaré ainda disse que essa vitória mais importante da sua carreira e pela altura do campeonato e forma dramática como foi, eu não tenho como discordar. Mas como sempre, esses são apenas os meus dois centavos. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não percam a resenha de Derek Lewis versus Daniel Cormier, que vai aparecer aqui em um dos lados. E o resto do card a gente comenta no podcast da semana, que vai ao ar na segunda-feira. Um grande abraço a todos meus amigos e até a próxima.